Tudo bom, galera? Como cês tão... Ah! Tu... Tururu E aí, como cês tão? Sejam mais uma live de hoje Hoje é que dia? Sexta? Sexta, sexta, sexta Deixa eu botar a música aqui baixinho Calma, galera. Não acontece nada não. Relaxa Relaxa. Tá tudo bem. Deixou a gente cair Começamos bem Já tenho em moto sério. Lamborghini, Malu Shores do Mundo ou já tenho em particular? Já tenho, né? Daí eu vendo e compro dois Lamborghini Hoje Vamos jogar com o Minecraft. Cês tão com o salário jogar o Minecraft porquinho A gente joga o Minecraft Depois a gente vai jogar Um Robloxinho Depois se daí eu tiver com ânimo ainda Que tem muita coisa a fazer, a gente joga outros jogos, beleza? Minigames? Isso aí mesmo, Pedrinho Gamer Minigames Vamos entrar no pixel alto aí, galera. Vamos abrir aí que vocês quiserem jogar comigo Quem quiser jogar Quem não quiser não entra Tá ligado? Agora não seja rápido não Demora pra você ver se entra na party Demora Fica aí com um delay de vinte segundos pra entrar na party Vai pra você ver se entra Tá abrindo Na versão Qual a melhor versão no high pixel mesmo? Tá abrindo seis Sim Daí eu troco Manda fogueira, meus amigos Manda fogueira Send fire Send fire Tá que estamos live Abre live Estamos em livre Bora Tuitei, tuitei Ok, DRT Falou que esse ano ainda ganha um Playstation 7 Então, você aí que tá vacilando e não tem um Playstation 7 ainda Sua hora de ganhar agora Então, não perca E vamos lá Figueira, galera Manda fogueira Manda fogueira Manda fogueira Figueira Figueira, mano Porque Manda fogueira a gente da hora, tá Deixa eu botar Eu quero meu carro Ele é que é o carro dele Deixa eu abrir aqui o pixel alto Vamos jogar Me espere, Victor Ó, já avisei Já Vou esperar vocês É mais um minutinho Pra vocês entrarem Porque eu tô aqui E você sabe que o meu PC é lento, né, galera Já abri aqui Demorei pra abrir Então, vou esperar Mais alguns segundos Não Pixel baixo Vou deixar mais alguns segundos aí AJ Toma até o já É o que, menino Marizão do bom Hoje é dia do Pedrinho, né, velho É o dia oficial do Pedrinho Gamer O dia que ele fica feliz Por ter a live dele Vamos lá, então Ó, vou criar a party Deixa eu botar a tela aqui pra vocês verem Tela Tela Tá, faltou o gameplay Deixa eu botar o gameplay Pan Pan Boa Temos a gameplay cortada Mas temos a gameplay ainda Deixa eu puxar aqui embaixo Boa Botamos Também do safe Vamos lá, vamos lá, galera É Seguinte Sabe o que funciona, né Vou criar a party aqui By stream By stream Começar jogando o que? Peraí Vamos começar jogando o que? Primeiro vamos ver o game que tem aqui Tem algum novo? Não Warlords É a mesma coisa, né Desapultado Vamos começar com o Skywars Vamos com o Skywarsinho Skywars mega? O que é o Skywars mega? Peraí Deixa eu botar uma party aqui De cinquenta pessoas Não, vou dividir quatro Pra começar a balinha Vamos para de vinte e quatro pessoas Vai Meu dedo Ó, lotou a party Deu quatro pessoas na party Pê list Deu onze pessoas na party Também não está de boa ainda Vamos lá Vou entrar nesse meia Se trata para jogar Tem que ir no vinte e cinco Não dá não Então vamos no double, galera Vou divulgar Vou divulgar a guilda JVP Que aumenta a quantia de dinheiro Dos minigames É sério? Vou divulgar Soda barra Gjoin JVN Tá muito alto o alerta Quero dinheiro Baixei É porque a gente tem um guia, né galera Que é a guilda Gjoin Já estou vendo que é Só para entrar na guilda Tem limite de vaga, não sei Escolher um kit aqui Vamos de kit Armoreiro Armoreiro Olha, boa Cai com quem? Ah Não conheço o Kano Nunca joguei o Kano Vamos ver se ele tem habilidade Vamos lá Kano, não me decepciono Kano Eita, peguei Já caiu com um fuar Menino Ei Ah, ele pegou Quem não do céu Para me ler cair nesse buraco Sempre tem que ler Me ler cair nesse buraco Já pensou em fazer uma live De Fortnite E quando jogar Roblox Piquisa magia Simulador Anota aí Mas não simulador Anota aí Caraca, vocês não querem dar No meio do minigame Os caras mandam aí Anota aí Deixa eu anotar Obrigado, mano Bom, tu peguei aqui Tem um diamante só, era? Que triste Acho que não está minha armadura Minha armadura está muito feia E aí, mano Como é que ele está full iron, velho? Ele pegou o baú, foi? Vai, amigão Vai, amigão Ih, está vendo Vai Vai, amigão Vai, amigão É bom no parco, velho Quase que eu vou pular E bater a cabeça Nesse vidro aqui Ho, ho, ho Diamantes Voltar para a base Cara, estou tão desacostumado A jogar Minecraft Que eu estou com medo De botar bloco, velho Olha isso Ah Louco Vai focar a tia, mano Deixa de boa Tá ligado? Aqui Stick E diamante Boa Estamos com uma espada diamante aqui agora Oh, meu Deus Lá vem ele É o Pedrinho Pedrinho Pegou não, Pedrinho Solta a tuba Mano, tem que me acostumar a jogar de novo isso aqui Esqueceu como jogar mais? Tentei aí, Pedrinho Quase que saiu banido, Pedrinho Escapou por hoje Não saiu banido, hein? Foi, não Sorte a dele Vamos para a próxima Cara, estou desacostumado a jogar Mine, velho Não sei se meu mouse está com Uma movimentação devagar Kenon Kenon, você desapareceu, Kenon Você estava comendo com medo Depois você sumiu Fiquei sozinho Vacilou, Kenon Era meu mano Era meu brother Depois sumiu Falou que estava aqui Porque daí eu envia ele Depois sumiu E eu nunca mais vi ele Vou matar esse Pedrinho Agora quem matar esse Pedrinho sou eu O cara está ganhando poção ali Boa É aqui, mano Aqui é o esquema Red Leads 2x1, 2x1, Red Leads Ai, que momento feliz Ai, que momento feliz O cara está já morrendo aqui Vai, Kenon Vai na frente Aí, vai Aí, que no balzão, né Peguei Pode ser em prisão Mas o fogo não está meio baixo Não é, né Deixa eu ver O fogo está baixo Não, está normal Matar aquele blaze ali Eita O voinho veio escondido Olha aqui, cara Ah Jonathan Para Para Meu Deus O que eu fiz isso Ah Me liberta, jogo Me liberta Próximo jogo Ah Tá Vamos para um jogo aqui Que não bugue tanto Vamos para o game Vamos para o game Vamos para o game divertido Tá vendo Para o game aqui Party, party, party Games Aqui, ó Ui, vou trocar a party Ai Oito pessoas Ah, é party games O game dá paz Tá ligado Pelo menos o pedido Não veio Ele veio Desliga o agro e falha É Ok, se é para correr Labirinto, né Tá Corre, meu irmão Corre, moleque Corre, moleque Oh, meu Deus Foi o caminho errado Alguém já chegou no meio Já Oh, meu do céu Tá todo mundo aqui, véi Meu Deus Sete, sete, sinto Sete, sinto Ok, isso aqui da neve É aquele game que durou Um horas, tá Porque todo mundo Sobrevive até o final Meu Deus do céu O que é isso Meu Deus O que é aquilo ali Meu Deus Por que, Deus Por que abandonar Esses humanos na terra Por que, Deus É mais quando dá para bater Quando dá para bater Aí que fica massa Tá ligado Não tem muita gente Aqui, véi Meu Deus Julierme Começou a assistir Blitz, foi, Julierme Provavelmente tá vendo Me melhor, sim Mano, tem muita gente aqui Ah, ah Uh Quase que eu rodava Morreu alguém aqui Meu Deus Meu Deus Tá de boa, galera Tá de boa Ah Não Eu saí vivo por que? Fica de boa, homo Fica de boa O caminhão O caminhão O caminhão passou Por cima dela No... Indezinho ela volta Eu falei Vamos lá aqui no chat Tem um fair play aqui Chamado Patos Tá os cachorros brigando na sala Lava, lava, lava Isso aqui não tem como perder não Isso aqui não tem como perder não Daí galera Fiz segundo Ficasse que lugar Boa, vamos lá Ganhei Segundo Recorde, ó Batei um recordzinho aí Segundo Segundo E aí, Juliarm4 Vai chegar hoje, mano? Duas pedras Dava já saber qual o próximo Tá ligado? Você quebra antes Quebra aqui? Vamo lá Ah Ah, não O jogo não fez comigo O jogo não fez comigo Meu Deus, eu juro Por que me abandonaste? Me fala malgulho Que eu ganhei isso aqui Você tá até em quarto Olha isso Ela tá indo no jogo Eu tô aqui É, eu bugou o bloco Ah, não Olha isso O bloco bugando Vem cá Calinha Porquinho, porquinho Para É boa Falou, galera O negócio é o básico da galera Tá, né? Mano, eu peguei muito porquinho, velho Mano Ah, eu peguei a galinha Perdei 50% dos meus pontos, velho Que raiva Eu tava um dos primeiros, velho Nossa, já desisti já Não dá não Nossa Eu joguei fora A vantagem que eu ganhei Do sonho que sonhei Ele não tá prestado São chato Eu olho de vez em quando, né? Não quanto tá no meio do minigame, né? Bora ver, né? Isso não se faz Que pena Que pena, amor O que eu te dei O sonho que sonhei Se eu não se faz Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Sonho que sonhei Ah! Lagoou ali, vocês viram? Foi muito rápido Já talvez só tenha sofrência Vem, cordinha Vem, cordinha Vem, cordinha Tá aí o Pedrinho Gamer Empatadíssimos Bora, Pedrinho Acabou Fiquei em segundo Por que o jogo O que o jogo deixou em segundo O Pedrinho Eu perdi? Fiquei na fumaça Galera Foca O Pedro O Pedro Cadê ele? O Pedro O Júlia O Júlia O cara vem em mim, velho Fala o Pedrinho O Pedrinho do jogo Você não vai subir, Pedrinho Você não vai subir, não, Pedrinho Eu não ganho O que é isso aqui? Vai, cê também não sobe Pra fora, pra fora, pra fora Pra fora, pra fora Aqui, ó Tira o menino do chapéu vermelho Vai, vai pra onde? Pra onde? Matar ele do mapa Vamos focar ele e sair do mapa Aí também esse Romulozinho Tá 20 pontos aí na frente, né? Bora ver, né, Romulo Meu amigo Me chutaram de costas Bateu, não Me chutaram Auto-clico da réplica da ban Só pra saber aqui Um teste Um teste só Ó o Pedrinho Sai, Pedrinho Fica aí Fica aí Vai embora Você não vai subir Não entenderam ainda? Boa, fiquei em segundo Porque eu trolei Deixa o Romulo ganhar Terceiro Ai Que ideia, porra Tô vendo que Tá, galera Vamos pro Roblox Eu tenho ideia pra gente jogar no Roblox hoje Pra vocês ficarem animados e tudo mais Vamos jogar um Jailbreakzinho Jailbreakzinho Aquele joguinho da pisãozinha Que tem muita gente em cima de mim Achei o mapa da hora pra gravar No meio do caminho Ho, ho, ho Berenice tá com medo dos cabos do PC Sai daí, cachorrinha Berenice Não tava não Vou mandar o servidor aqui em Nakal Mano, eles vão sair da minha cabeça Mais um link no chat aí, galera Benício aqui É o Afonso, que legal Meu amigo Benício é terrorista, meu amigo Loucona da vida Ela é loucona aqui God Oi Vocês vão me perdoar se eu Me der um Pegar um minuto da atenção de vocês Porque Acabei de se ver o vídeo novo Estou aqui com minha galera Tem microfone aqui Tem microfone aqui Alô galera Fala meu povo Vocês tão bem Fala meu povo Alguém tem microfone Vai tomar um bater em mim mesmo Vamos focar mesmo Ficar batendo em mim Meu irmão, os caras já me mataram Não, a gente foi precisando trazer o break Olha aí o motivo Essas antas ficam batendo em mim Para de bater em mim Tem canal no YouTube Cara, eu comecei um projeto aí agora, tá ligado Acho que vai dar certo daqui a uns anos, sabe O negócio é persistência, tá ligado Daí o canal vai crescer Mas até lá tamo aí Começando agora com esse meu canalzinho aí O canalzinho é pequenininho, tá ligado Oi, JV Mas o E não era para ser no Minecraft Como tá no título da live Ué 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 Dá F5 aí Você jogou fora Mano, esses caras estão batendo em mim aqui ainda Alguém tem microfone aí? Vocês falam? Vem na mão Olha a bagunça da galera aqui Mano, vocês tão vendo isso aqui, a bagunça Tô te ouvindo, coquinha gelada E aí coquinha dá ali Você vai o que? Não, você mata Coquinha é o único que eu consigo conversar aqui nessa prisão, véi É o único que me compreende Ele me compreende, ele me completa Não tem mico no jogo, coquinha mandou Eu tava conversando com coquinha É o coquinha, né véi Só a calda as boas Tô ficando trincado, mano Daqui a pouco eu vou apanhar, então eu vou ficar aqui, né? Fala o Coringa aí Coquinha Coquinha é muito bom, véi E aí galera, tudo bom? Começou, a cachorrada bate em mim Mano, vocês não tem ninguém pra bater não Fala o Coringa ali, ó Vamos fugir, vamos fugir, vai Daqui a pouco vai aparecer um cara com um helicóptero na prisão Descendo aqui do meio do terra da prisão Vou fugir pra eles voltarem, galera Vou fugir, vou fugir Abre Boa Escada errada, animais Escada errada, não é essa não Isso aqui, pô Escada errada, vai faltar daqui a pouco Não, quero ver eles voltando Eles vão voltar Ah, então o vazou eu fiquei Que coisa boa Bora, irmão, sobe Fica vigia aqui na porta Alô, polícia Fugiu um monte de gente aí, pode pegar ele lá fora Coquinha, o único microfone Me dá um segundo, galera Que eu vou fazer pra vocês um Sorteio de um carro Zero quilômetro E aí, galera Vamos subir Voicework, Spooky Vai, Spooky Bora vazando, bora vazando Já tô vendo como eu posso jogar com vocês Cara, vou mandar aqui o link no chat Entra nesse link aí Tem um monte de vaga, dá pra entrar É só eu e você, Coquinha gelada Já começou a guerra lá fora Os caras não soquiam, os caras não tiram Já tá voltando, ó O cara tá voltando pra ser preso, nuva Dá não, véi Para de bater em mim, cara Bora subir Bora, cara Foge, foge, foge Acelera, acelera, Gesso Acelera, Gesso Bora, Gesso O cara tá helicóptero ali, Gesso Bora, Gesso Gesso demora demais Mesmo se eu for na padaria e pedir pro Gesso Não buscar, ele demora pra buscar Agora imagina o piloto de fuga Dá o ar o posto, Gesso Gesso tá voltando pra prisão, Gesso Não é esperto, Gesso Qual carro que eu tenho aqui? Um jeep Eu comprei jeep quando? Vambora Entrei, super legal Lá vai o curicula no burguinho dele ali Elites Entrou? Falta mais alguém, não? Esta é minha gangue de animais Vou levar pra eles Pro longe demais Olha o curicula no burguinho dele Meu irmão curicula Amo essa lambo dele Nossa, lembra do dia que eu bate na lambo Ele falou Ai, minha lambo Entrei o carro, movimento João joga pet simulador Não tem mais que jogar lá não, galera Ele tá no nível máximo, tá ligado? Por enquanto não tem muita coisa De jogar agora não A não ser que a gente dê uma roubada Nos pet massa aí Aqui chama o posto, Gesso Passa a grana Tá trana em mim, ó Ele me mal Esse é o meu jogo, não sei, velho Que eu bando eles da live Vai, Coquinha Pega ele, Coquinha Pega ele, Coquinha Vai, Coquinha Fala pra ele que pebe o seu melhor Vai, Coquinha Não tem mais dele, não E aí, manda a lambo Minha gangue, bora Tem alguma posição no jogo? Tem É o quê? O seu carro é alto, é verdade Você quer ver o capão, tá? Sim, bora Coringa Coringa, ajuda aqui, Coringa Ajuda aqui, Coringa Eu vou apertar a ver não Eu quero que o Coringa me ajude Faça a boa aqui Ele vai vazar É mentira que ele vai vazar Meu amigo Tá carente, Gerson Tá, vambora Mata a Gerson Ei, galera Os quatro do Gerson Ele bateu no Gerson Vai, vai Pega o Gerson Não dá pra pegar, não Ele não vai ser o carro dele, não Desperto ele Que se não, a gente pegava ele Tão perigoso 10 mil ladrões E 4 policiais Essa é a cidade Safe Olha um carro aqui Eita, meu carro foi na água Mera Ih, deixei os trouxas Vambora, coquinha Eles vão entrar de volta, velho Vamos, submarino A polícia ali, velho Olha o carro da polícia, imagina Ó, Zoro Vem, Zoro Vem, Zoro Bem-vindo ao meu clã de piratas Ai Meu Deus Ai, desvio Nossa, agora fiz carteira Entrei, entrei Bora roubar, bora roubar, galera Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Bora, bora, bora Quem que tá dirigindo meu carro? Elite? Animais? 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 Vamos pra planet? Bora, bora, bora Meu Deus Vai ter muito policial aqui, velho Ó, tem outro ponto De roubar, vamos lá Deixou o Zoro Ó, Zoro O que é isso? O Zoro ali Meu Deus Ó, o avião tá lá, velho Vamos lá, do avião Só mais, Zoro Só mais, Zoro Rápido, Zoro Zoro, subiu, Zoro Vá, Zoro Vá, Zoro Vá, Zoro Meu Deus Coringas Meu Deus Tem helicóptero da polícia Vambora, vambora Vamos pro avião Vamos pro avião Largou o Zoro Deixa o Zoro aí de vítima Muito policial Três policial O avião foi embora Ah, merda Nunca a gente pega esse avião, né, velho Impossível Casta a agulha de ação do cara ainda É, não sei Acho que não Vamos entrar aqui, bora Cadê um pizinho? Cadê um pizinho? Rápido Rápido que a polícia tá vindo Rápido que a polícia tá vindo Não, tá de boa Usa a outra Vambora, vambora, vambora Vambora, coquinha Vinte anos de... Aperta shift, coquinha Shift, coquinha Meu Deus Eu vou morrer Ai, afalei o meu pé Bora, coquinha Meu amigo Abre Abriu Virou Tomb Raider Verdade A tumba aqui A tumba do Tomb Raider Oh, merda Tô sim que eu vou morrer, velho Vai na frente Isso, cara Ih, Spooky 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 Vou sair ao vivo O Kaino foi pegar, meu Deus Que anta Pega a porta do pai de fugir, né Vá, mano Salvei, viu Lembre-se desse dia Abriu Oxi O cara ficou do outro lado, velho Abra a porta E aí, meu querido Vambora, galera Falou, galera Pegamos o diamante Roubou ao vivo Ao vivo em cores Ah, ele tem que abaixar aqui ainda, né Merda Oh, merda Meu Deus Naya, não faça isso, Naya Eu vou ir nessa brincadeira, velho O Naya tá dentro de mim, velho Boa Conseguimos Que roubo lindo O que quer dizer Que transferência de negócio pra minha conta bancária lindo Se é time, dá pra comprar um quê? Se é time, dá pra comprar um coelho no jogo? Dá, né Que coelho no jogo Nem sei como vê isso aqui Dinheiro Tem uns 57 mil Dá pra comprar alguma coisa? Dá, rapa Vou abrir um cofrezinho aqui Oxi O cara tá precisando de um rally pra eu pegar Rapaz, rapaz Meu Deus Tá todo mundo esperando aqui fora Fecha o negócio do carro, pelo amor de Deus Alguém vai me resgatar aqui? Não é nem fugir Lá se vai robux Vou usar não Ali tem um carro amarelo Carro amarelo do Lamborghini Derré, 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 meu amigo Derré, carro amarelo ali Olha, tem um carro ali É da polícia, hein É da polícia, meu Deus do céu Eu tomei um taser, véi Me pegaram Me soltem Me soltem Eu sou youtuber Ai, não funcionou O link? Tomei o link Vou virar aqui, né, véi Essa vida de prisão tá muito difícil Tá fácil pra ninguém, mano Tá difícil Deixa eu comecei aqui, véi Nesse mundo aqui do crime Do Roblox Tá caderno Fui de solto Vamos embora Muita voz da coca E aí, coquinha Fui de solto, mano Boa, mano Boa, mano Boa, mano Vambora Vamos fugir do jeito habitual Olha o Zoro Olha o Zoro Quebra aqui Zoro Zoro, você não vai atrasar na gente, né, Zoro? Bora, coquinha Aí, valeu, coquinha Galera Boa Galera, é agora Aqui, aqui Tem nenhum carro caro aqui, não? Mano, não tem nenhum carro caro, véi Mas que eu tenho um Jeep Coringa Coringa, me dá uma carona Vou com o Coringa Ai, Coringa tá com o Zoro Vai Acelera, mano Vai, mano Vai, mano Vai, Spooky Acelera, Spooky Oi, JV Você tem dois cachorros E eu que tenho nenhum Cara, dá trabalho ter cachorro Ter cachorro é bom quanto dos outros Quando é seu, já dá muito trabalho Tô brincando, legal Mas dá muito trabalho Ai, comprar uma boa Ah, não, mentira Me solta aqui, véi Ah, não Foi todo mundo preso Ah, não Drift do pai Falou, falou Enfeimério, né Né, Spooky Spooky Ah, não Drift do pai O cara é o pai Cadê ele? Preso Eu e ele preso Que ideia, mano Spooky Que ideia Essa galera aí, véi Ai, fui solta agora Fui 25 anos na cadeia E o Spooky mandou Drift do pai Coé, 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 coé Coé, coé Ganhou uma porcelha nova Ai Bora Vamos pro esgoto Salve, Jota Acabei de chegar Mando o link de novo Ai, K S, K, S Mandei o link E aí, policial Meu querido Coé, coé Coé Dá um pá de Jóia pra gente Abre aqui Abre aqui Abre aqui Ah, não Não fez comigo, né Meu Deus, caramba Tem uma dúvida Tô tudo preso Só dar um drop Pra vocês aí Ah, eu sou solto Oh, merda Pra fugir aqui Faz como E aqui faz como, meu querido Quem tem a chapa Pra abrir a porta aqui Tô com os cara Tô com os caras aqui, né Sudoeste passando para falar Boa noite Boa noite Tô não, tô não Policial, policial Por favor Eu quero me comportar Abre a porta Eu quero me comportar Eu quero me comportar Abre aqui, animal Tá me zoando Aí, boa, 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 boa Lá tem mais chave Que o policial, velho Tudo de boa, velho Não é? Tô só olhando Tô só olhando também Passou, 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 passou Passou, passou Quero drop Vamos já Deixa eu não Ei, Nayane, Nayane, Nayane Deixa eu não 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 Ah, não Quem você Tem mais um policial Eu não contava com isso Não vou contar com esse fato Do segundo policial Tá difícil fugir Quem é que vai entrar Com um helicóptero Na pessoa Pra me salvar dessa vez, hein? Não deve que chegar A pessoa com um helicóptero Aqui, velho Hoje em dia não chega nem E aí, coquinha E quem? Risco a friend Não sei jogar a galera Risco a friend Peraí Risco a friend Cara, eu comprei O jogo ontem Pô, eu joguei com o nome Meu ontem É massa E aí, Felipe? Falei que é tempo Bora, galera Bora Ei, ei, esse cara aqui Nayane, Nayane, desce Nayane, Nayane Galera, tem um policial Aqui dentro Lamento falar Vocês aí Tem um policial aqui dentro Vambora Eita queda feia da peste Esse cara aqui é meu? É meu, agora é meu Tem um policial Coquinha Coquinha, você tá de policial, Coquinha Você não tá me ajudando, Coquinha Você é policial, Coquinha Você é ladrão, Coquinha Você tá com roupa vermelha, Coquinha Azul Eita, lá, corre Meu Deus Tá pegando Foi o nitro mais bom Eu já vi na minha vida Olha o Drift Eita, aqui não Aqui não, aqui não Coquinha Acho que não sobe não Sobe, sobe, sobe Coquinha 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 não tá dando não, Coquinha Coquinha Aí foi Meu Deus, Coquinha Pai do Drift Foi de ré Tá reclamando o quê? Vem ver que é um Aí Bora, bora, galera Vambora, vambora Coquinha, eu tô correndo, Coquinha Sobrevivei esse Coquinha O Coringa tá com o macho dele ali Bora, galera Corre, corre, corre Quero carro Não consigo spawnar o carro, não Meu Deus Chega o helicóptero Bora, helicóptero, galera Helicóptero Bora, bora, bora Ficou um cara ali Ih Mano, helicóptero é muito bom Dar chego com o cara Com helicóptero aqui Taca, não veio todo mundo Tão 10 quilômetros de fogo Eu fiquei na água Fiquei com isso aí Vai bater É, meu querido Vai dirigir, não Ah, onde? Vamos Na energia lá Fazer roubos 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 com robos Bora agradecer Ah, a espai tá aqui É, exatamente Sempre morro aqui, velho Sempre morro aqui Meu Deus Também é um minigame Boa, galera Vambora Ah, merda Caraca, eu sou muito ruim, velho Não, imagina Ah, vou ter que ir Fora, né Oh, que saudade eu tava Desse meu carrinho Cadê meu nome Meu nome, Coquinha Cadê meu nome, Coquinha? Meu Deus Esse meu carro é muito ruim O que aconteceu? Nada, ele parou o carro Ali no Equador Bati Batendo no Equador, galera Foi mal Opa Eu acho que o alguém Tá pro outro lado Mas ele boa Olha o trem ali Ah, não, eu acho que é um cara Vem uma aparição ali no mato Vem aqui Submarino aqui, velho É o Felipe Quem diria, Felipe Antigamente helicóptero Hoje em dia Esse carro aí Debaixo d'água Então, como é que eu tenho pra ele Que não tem como sair desse carro Debaixo d'água Isso aí, boa Bora, galera De fé É assim que ela sinaliza De quero carona Você vai descer não? Vai não Vambora, então Olha a rampa do sucesso Fala a rampa Opa Ixi Boa Fez a boa Ai Fala a rampa do sucesso Meio que de boa Vou pegar todo mundo Que tá tendo esse carro pra prisão, galera Virei o bro da polícia Aqui no jogo O trem pode ser de abril Vamos lá Mano, só da metade Não tem aquele cara ali Ninguém falou Não tem aquele cara ali Pronto Tá muito de boa esse cara, né Tem lá no carro? Acho que tem Trancar Não quer Vambora Sendo que eu sei pegar o trem Oi Mano, esse carro é muito devagar, velho Acho que ele ficou Parece que ele tá andando triste Fica triste não, mano Entra aí, ó Perde ele aqui Me sonjou Me sonjou Cadê o dinheiro, velho? Como vai a vida Vai bem, Thales É massa Nunca joguei Posso jogar Mas não vou Agora não O cara passou na moto voando ali, ó Passa Pega a lâmpada Pra mim Tô ouvindo mesmo É, mas ninguém consegue pilotar Enquanto eu tô aqui, né Eita Pega Que foi que fez a boa aqui, hein Trocaram o meu helicóptero Medicito Eu nunca joguei Vamos medicitão daqui Daqui a pouco Deixa eu fazer isso Como roubo aqui Daí a gente joga esse medicito Mas vamos lá no museu Não tava precisando ir lá não Mas vamos lá no museu Agora eu quero que avisei Aí todo mundo no museu Meu amigo Cadê as rodas? Brincadeira Brincadeira Isso Cagaram com a roda do meu carro Olha o policial O policial me esperando ali Nossa Boa É, galera Não dá pra roubar não Tá todo mundo lá já Mano, as rodas vão sumir Vocês viram isso? Eu tava cheio de roda Nada Eu tinha quatro Meu cara tem quatro rodas Eu vou pro cara ali Meu Deus O policial meteu Parecia ser niveloso frio O policial meteu um carro No helicóptero ali Lá vai Meu amigo Meu carro Não dura uma batida, né Cadê o trem? Tá ali o trem Vou pegar o trem O trem é de pegar Esse carro é rápido Ó o trem ali Esse dá a volta pra aqui Quer dizer Não sei, eu não vou dar a volta O pé é estranho, galera Mepsity é o camandinha Jogava JV de cidade E conversa Mepsity nunca joguei Pergou Corre, galera Ela soltou o cara Tchau, Felipe Foi mal, mano Me leva no helicóptero Me leva no helicóptero Me leva no helicóptero Não, não Não, quer dizer No trem No trem Me leva no trem Olha isso aqui, velho A montanha Batei em mim Ah, o Atena ali Meu amigo No trem O trem Ali Agora Cena de filme Cena de filme Ai É isso Realmente é o que eu estou fazendo no filme Cena de filme Calma Não Por uma estação Boa E aí, minha galera Eu vou fazer Coringa? Quem vai me dar carona pra de volta? Fiz roubo. Como é que eu fujo agora? Vem pra me dar carona. Aqui carona, carona, Coringa, Coringa. Meu Deus, não quero Coringa não. Coringa, expulsa o cara do carro e vem aqui me ajudar. Vai vir pro policial daqui a pouquinho. Um carro, velho. Um carro, pelo amor de Deus. Isso, Coringa, soltou o cara. Vem cá, Coringa. Volta, 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 volta. Ah, ele foi morto. Uma moto? No meio do nada faz sorte, né? Mas alguém vai pegar. Pegou não, pegou não. Não pegue, não pegue. 35, não dá nada. A moto tá... Potato, potato, potato. Me leva no Criminal Collector. Meu Deus. Esse carro aqui eu não chego lá, não. Coringa, cadê teu carro? Meu Deus, aquele é o carro do Coringa. Ah, não, tá ali. É ali, ó. Meu Deus, quanta gente tá aqui? Leva lá, Coringa. Não, não dá nada. Coringa, leva lá, Coringa. Faz a boa, faz a boa. Ah, ele aqui do lado. Valeu, Coringa. Grande carona. Top 10 viagens, Coringa. Boa. Conseguimos. Tá, virou esse Medicil agora? Deixa eu ver esse aqui. Eu não conheço esse Medicil não. Quintos Obux. Vou jogar o mapa antes pra testar. Vamos ver se o mapa é bom mesmo. Vamos ver. Você é um herói, né? Acho que você é o Flash, ninguém nunca vai me pegar. Ah! Morri, é isso? O Flash deu nada? Ando na água, que da hora! Acho que eu devia ir ali naquela torre, né? Atravessando a água, mano. Que da hora. Não tem nada naquela torre, galera. Que parece que tem alguma coisa acontecendo lá. Olá, senhor. Tudo bem. Quero comprar uma Scar. Falou no senhor, vim comprar uma barata. Flash de fome, meu irmão. Abre o menu. Spawna seu carro. Que carro, meu? Sou o Flash. Se o Flash pegar um carro, aí não tem graça, né? O Flash vai viver um bocado. O Flash vai viver mais de novo. Eu vou passar o Flash do Flash. Veio o Flash do Flash mais um pouco. Abre o Flash mude, eu vou passar o Flash. Eu vou passar o Flash. Eu vou passar o Flash. Olha a linha, galera! Será que o carro fica rápido, hein? Boa pergunta! Olha isso! Flash andando na armada, pô! Esse problema é muito alto, né? Deixa eu colocar um carro aqui. Camaro, nossa! Tem um fogo do lado. Tem que ir onde está sendo roubado. Ae, tem tubo, pô! Onde está sendo roubado? Vamos embora! Mano, é 15 minutos para ligar o carro. Eu posso roubar também, galera? Aqui está sendo roubado! O Flash chegou! Ah! Estou roubando diamante ali, ó! Vem pegar meu Camaro e selei o Flash! Liga, cara! Parece que eu estou roubando um carro, tá ligado? Demora para abrir ele. Fazem ligação direta pelo carro para poder roubar. Quem está roubando esse lugar? Cheguei! Está fechado! Maldito escondos entraram! Joel era o ante do Jail Breaque. Eu dei três opções. Procurei envalando o Zoro ou a Liberdade. Minutos! Aham! O Flash foi um herói do mal aqui agora! E aí, roubou bom! Tem alguém que vai salvando o perímetro aqui? É quando a polícia chega e me prende, tá achando que estou roubando. Ah! Estou sem vida! Não consigo correr! É meu fim na minha carreira de Flash! Deixa eu minuto aqui. Cold Steam Shop Cash Mission. Ah! Voltou à minha vida, boa! Tem mal o quanto sendo roubado aqui no jogo? Era só ali mesmo e já resolviu o problema. Cara, o jogo é legalzinho para pegar com vocês, hein? Oxi! Um cara ali... Meu amigo! É meu dia de sorte! Pega o Flash aí! Eu sou um Flash! Os caras estão tipo... Mano! É um Flash! Corre! Mas eu sou mais rápido! Eu sou um Flash! Foco! Foco, foco, foco! Eu sou um Flash!! dispone o illuminador aqui do Free! Carro do flash ativar Ok, me ferrei Tô preso Ativar a carro do flash Escala de tubo por acaso Cadê os ladrões? Ficava meio pedreiros de vista Pedreiros de vista A gente pode ter ido pra loja de armas Mano, eu perdi os caras de vista Eles foram pra onde? Pra cá Meu Deus do céu, o cara é o pai do capote Atira nas rodas do carro O verdade Esqueci esse ponto Tem alguém aqui? Tem sim É, amigão, tá preso aí Ninguém foge do flash Flash com uma fama Vamos Derrotado Melhor herói Ninguém rouba na minha cidade nada Vamos embora de carro Vamos embora de carro Mano, o flash de embora de carro É muito bom né velho Querente Escudo, barulho de roupa ainda Estão amando no Banco Nacional? Tenho o que impedir os Ou era lá que tava antes Não sei, vou dar a volta Flash! Não se preocupe Estão abrindo o banco nacional Cheguei Flash chegou, galera Flash chegou Mal sabia eles que esse crime nosso Meu Deus! Foi burrice Eu vou! Este vilão jamais poderá derrotar um herói Vou no soco, velho E aí, irmão? Vai fazer o que agora? Vai fazer o que? Vai apanhar o soco E aí, irmão? É, irmão, é assim que funciona o mundo Vira o de fogo, ele voa O de fogo voa? Como é que eu dou o respawn agora? Já Esse é o tal, o tal, o festa de verdade Aqui do fogo Aqui Melhor que nada, amor, não? Humanos Temo perante a minha grandiosidade Caraca, ele tá com fogão Merda Esse humano acha aqui Eu sou um calango E me questiono Você irá voltar com Brawlhalla Brawlhalla E aí, amigona, lembra de mim? Um dos maiores criminosos da cidade Fugir como? Ah! Meu irmão, isso aqui Essa cidade não tem um policial, velho Meio amigo É eu contra o mundo Ela cara de papel inteiro aqui Maior ganho que já virou a minha vida Morri, velho Perdi, perdi O vamos vencer O mal venceu O mal venceu O mal venceu Meu amigo O mal venceu Chega o terói aqui Me ajudar Mas, porra Ah, vou voltar lá Cadê a imponência O que eu solto faz? É isso? Tanto os capazes O malvado por mim Pelo coringa Porque o senhor tem um crush No coringa E vice-versa Cheguei, meu irmão Cheguei 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 Vão todos ser derrotados Pelo bem Vão todos ser derrotados pelo bem Matou todo mundo Aqui só no fogo Estou todo mundo preso no canto Só vou tacar aqui Ficou todo mundo preso ali Tem uns quatro caras presos ali É a vingança Receba E amigão Acabou minha bola, mano E aí, mano Como ficou isso aqui? E aí, mano E aí, mano Como é que foi isso aqui? Foi massa? Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Criminosos Vai pra essa merda Tá fechado Deixa eu ver o chat aqui Help Let's go A imponência está no ar novamente Aonde tem roubo na cidade? Eu usar como logo Aonde tem roubo na cidade tem eu Mas se eu usar como logo isso aí Não pega bem pra mim não, tá? A lei parece ser criminosa naquele carro Tinha o que averiguar Não tem mais criminosa na cidade A cidade está... Opa, tem que estar soltando ali, velho Ali Atida e depois pergunto Olha o fio Já fugiu, amigo? Já fugiu, amigo? O que é isso, meu velho? O cara ficou invisível? O cara ficou invisível? O que é isso, meu velho? O cara ficou invisível? O cara tá no carro invisível Ele acha que ele vai fugir na minha cidade? Vai Dá mais lá que eu tô, ele vai E ele invisível ainda Puxou o Batman ali, ó Mano, o cara roubou E é o Batman roubando, velho Dá não, velho Quando não é muita gente É os caras ricos Dá não, velho O cara vazou no helicóptero Opa, JV, bom Vamos, querida Vamos, querida Mas, amigos Vamos deixar essa livezinha de hoje por aqui Uma livezinha mais curta, tá? Pra gente se contrair e jogar um pouquinho, tá? Obrigado por assistir a live de hoje Foi bem divertido, né? É isso, galera É só falar aqui pra vocês Muito obrigado, né? Pra assistir a live de sempre, né? Fazendo sempre a boa aqui Ajudando aqui o mano JV aqui Que é a encerrada de hoje, né? Aquela boa, né? Muito obrigado, galera Todo mundo que vai assistir a live Valeu todo mundo Escutinha hoje Pra vocês darem descansar também Final de semana chegando Aproveitar Black Friday ainda, galera Tchau, galera Todo mundo pela live Falou, falou Beijão, beijão Tá muito cedo Tem que dormir, tem que dormir também Chegou agora, Samuka É, chega cedo não Tchau Tchau Tchau